A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NOVA 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 Aplausos 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 Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia, um bom dia. 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 O que você achou que Leontine fez? Sim, muito enthousiast. Sim, muito divertido. Você aprendeu outras coisas? Você aprendeu outras coisas? Você aprendeu outras coisas? Eu não tinha nada de spin. Não. É uma primeira. Para mim também. E como os braços estão? Agora ainda bem. Eu não sei como é amanhã. Você aprendeu até hoje? Você aprendeu até hoje? Você aprendeu até hoje? Obrigado.